WIIIIIIIIIIIIIIIII Estão a ver? Eu ouvi um vídeo sobre como fazer boas apresentações E, logo no início do vídeo, estavam eles a explicar que deveríamos fazer treinos para a voz sair melhor, que era para depois não bloquearmos enquanto estamos a falar. E acham estes treinos, não acham muito não autísticos? Bom dia, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu bati com a cabeça no meu avião que roda, bué! Hoje é o aniversário do André, errei muito! Hoje é o aniversário do André, da Lester Bender, o link dele vai estar na descrição e o canal dele também vai estar aqui. E eu antes de ir, tenho de ir comprar um pequeno passo-vida para os autocarros que era para eu depois ir à festa dele, que é a hora do almoço. Ya, vamos comprar o passo. Uma das cenas que eu mais adoro quando estou a filmar vlogs na rua é o facto de toda a gente se molhar de lado e tipo, mal eu passo, eles ficam a olhar para trás e é bem engraçado, porque eles... é uma cena diferente. Geralmente eu não vejo ninguém a fazer isto em Portugal, a não ser os mais conhecidos e mesmo assim eles estão muito fora desta zona, pelo menos onde eu vivo. E é bastante engraçado ver como toda a gente reage de maneira diferente. Tipo, o que é que este gajo está a fazer? Ok, estamos no ponto de encontro. Agora é só procurar um Dias. Eu não encontro um Dias. Onde é que um Dias está? O que é que eu pude estupida? O que é que está a c****? Spooky. Podes me levar o casaco? Podes me levar o meu? Não. Olha, segura aí. Por que não o veste? Cerca nem que está frio. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer o mesmo que não... Eu vou tentar fazer o mesmo que não... Eu vou tentar fazer o mesmo que não... Pintas a mãe. Pintas a mãe. Eu estou a olhar para o microfone como se fosse uma comida. Como se fosse um gato morto. Nada é aqui. Ok, sim, tem errado. Ok, pequeno recap. Eu estava a tentar filmar esta pequena cena. Eu sei. Muito boa. Muito boa cena. E em vez de dar o comando gopro e depois comece a gravar em inglês. Para isto não acabar de gravar. Acabei por dar o comando gopro. Desliga. Como podem presumir, não gravou muito. A vida de um youtuber. Falou de uma tentativa de pelo menos... Já está a gravar. Já está a trazer de água. Tenho sede. O gajo nunca consegue comer sem ter sede. Ah, estou a comer. Tenho sede. Comeste uma bolacha? Tenho sede. E agora? E agora o que é que eu ia dizer? Esperamos. O time lapse da espera. Estamos à espera do autocarro, autobus, autopopó. Para irmos para a Expo. Tivermos a melhor ideia de sempre. Em vez de irmos comer ao restaurante para que fomos convidados, vamos ao McDonald's comprar nuggets. Acho que é uma ideia muito melhor. O que é que achas? Parece-me uma boa ideia. Parece-me as melhores jogadas que o Sporting já fez nesta temporada. Parece-me que o Jorge Jesus está a ser um bom treinador. Acho que sim. Acho que o Porto tem a hipótese de ganhar. O coitado do Faker ficou a chorar, eu tenho pena disso também. Eu acho que é um bocado mal. Olá. Acho que... Ah, tá. Obrigado. Nós finalmente fizemos. Nós chegámos ao Vasco da Gama. Nós chegámos ao Vasco da Gama. Nós chegámos ao outro lado do Vasco da Gama. Nós chegámos ao outro lado do Vasco da Gama. À Expo Lisboaa. Portugal. Portugal. Península Ibérica. Europa. World. Worldwide. Mr. Worldwide. Nós temos 5 McBites. 2 McNuggets com molho. E 2 McNuggets sem molho. Acho que isto é um almoço muito produtivo. Ok, temos a comida. Falta a bebida. Green Tea. Green Tea. Estou. Olha. Como é que se chama o nome do restaurante? Ah... Curso de hambúrguer. Oh... Ok. Eu disse dias. Nós já estamos aqui à frente. Nós já estamos à frente do restaurante. Ok. Eu disse que eu estou nesse carro. Eu não estou aí, mas aqui é nada usado. Ok. Nós... Nós shall wait. Nós iremos... Ok. Adeus. Está bem. Está bem. Fica. Não desliguei antes de dizes adeus. E o André? Aham. 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 Ok. Chega de autismo. E este. Encontrei. Este é teu. E estes são teus. E este faz parte de ti. Divertireis-se com o seu almoço. Eio! What's talking? Pera, dacá, dacá. What's talking? Como é que é? Vlogception. Parabéns. Dias, dias. O Dias é o cameraman. Este é mío. Lógico. Onde que é o céu? Também preciso correr cringemente. Estamos num beco. E o André está a tentar perceber onde é que estamos. Não, é que eu não sei onde é que estamos. Vamos por aqui. Bora, bora. Acho que estamos ao pé de um chinês, não sei. Estás a aproximar, foi? Mas estás ali. Ok. Estamos ao pé de um café. Este é o melhor café cá de casa. Este é o melhor café cá de casa. É o único que tem café. É o melhor. Mel de café. É o único que tem de casa. Ei André, André, André. É uma coisa muito importante. Este vai ser o clique bem do teu canal, está bem? E para o meu também, ok? Youtube.com.br Então André, queres fazer a melhor hambúrgueria cá de casa? Não vou fazer, não. Não, não vais fazer. Este é o clube de hambúrgueres cá de casa. Que faz os melhores hambúrgueres cá de casa. É o melhor clube cá de casa. É o único clube cá em casa. O mesmo sexy aqui é o mesmo sexy. Bye bye bro. Ok, malta. Eu não sei se eu vou utilizar isto como o dia principal para o vlog que sai agora sexta. Sendo que vocês estão a ver isto hoje. Portanto, hoje sexta porque hoje já é terça. Mas se eu utilizar isto como vlog principal quer dizer que isto foi o vlog malta. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado e curtido do que viram. Então, se não fazem parte da família não se esqueçam de dar subscribe. Estarem sempre updated para os vídeos do canal. O canal do André vai estar aqui. Claro, obviamente não foi youtube.com.br nada. Eu estou ansioso também por ver o vídeo dele e ver o que é que ele fez para o vlog de hoje. Hoje sexta. Portanto, é isso. Espero que tenham gostado. O canal do Dias vai estar na descrição. Youtube.com.br Já sabem, como sempre, fiquem bem e até à próxima.